Queremos aqui registrar o carinho com a comunidade de Farroupilha. Primeiro pela doação dos brindes e que fizeram com que a gente pudesse fazer esse bingo. E com todos os presentes, porque teve mais de 900 pessoas presentes, todas as cartelas vendidas, 1500 cartelas, chegou a um ponto de não termos mais. E todos os brindes foram entregues, foram feitos, tudo correu dentro da mais normalidade. Seguramente a entidade como um todo agradece e na expectativa de podermos o ano que vem fazermos um novo bingo das mesmas quantidades, porque a entidade sempre precisa. Estamos felizes porque a comunidade abraçou a MAFA e nós com certeza vamos abraçar os autistas. Obrigado pela oportunidade e obrigado a todos que colaboraram. Um abraço muito especial ao Rotary, Clube Farroupilha, porque é deles que fizeram a maior parte da organização. Um abraço a todos. Um abraço. 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 Obrigado.